Não me lembro mais do rosto daquela mina Não me lembro mais, não me lembro mais não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina Simpatia, promessa, oferenda da peça e um monte de jura Sou veste do preço, tomava endereço para não sofrer A força do tempo, do meu pensamento e também do amor Tenho esperança que a minha lembrança devolva seu rosto Não me lembro mais do rosto daquela mina Não me lembro mais, não me lembro mais não Ela ia ser a dona da minha sina